Na panta cê do raço, que atendemos o descanso, que atendemos o descanso Trap man, nunca pode pôr na banca, nunca pode pôr na banca Quês fake niggas, acabou de comer na minha prata I'm just nobody, minha testa sempre na minha cama Não foi minha sou, já está parei e sempre quis mais tempo I had to got some niggas off as que mantissem Minha maifa nunca panca esquece de onde que vem É pra na hora que eles faziam as pantetas faziam bem Rua só táfone, se o pé o gajo tem que tem Não tá crediz a bafa, mas ninguém pra entender E cura fazer amigo, você não vira inimigo Se boinha nega, botenguida mantissem, me encanta foco cheio Botenguida mantissem Entrando a duas portas, ponteiro nascemo Faca-baca só nota de cem Bolso cheio, coração vazio Às vezes bota-se de uma cuça num abismo Será que ninguém que sa tua ouvido tis grit Ou será que sa tua ouvido mais que sa te líca Unde eu não diga da chique Ambiciosos desde fúrto Bendi nada, bem gritudo Mandin, que firme es mantifúrto Entendi, que eu peso na joão Pra mantinha da caminhosa cada vez mais longe Manda contínua a jornada pra moda impedir longe Manda que ainda levanta cada vez mais forte E rolex cu dia mantineu-te brilha de noite Ainda não diga da dor me entende o pesadelo Dormi cunha globa baixo o travesseiro Chora em mim que a crevala de sentimentos Levanta cedo fozinha do meio Fim no formar na take-off Riding through the city with a top-off And we came along, we know we can't stop Going through a log, gotta get my head up Ninguém tem nem medo, espero Pra me sossegar, minha visão tem nem com pressa As vezes na vida que ele me jora Ta quebo de fesas ao que exata Criei em jato, a puta desco por reserva Criei em inimigos pra me levar quem tem que sobra Negas mora rato, ta mordeu de poça sopra Capura e falha na confiança Cunha negas, esquecebe e brinca Bem moda a festa com o tambor Eu só te gaparinca Luta nem sonho, sucundir os gugata imagina Ta curte, arrisca tudo, viciado na cena Coz ele não faça, vou acreditar Cunha nega, só sou filma Sem o que foi sorte Mãe o Deus que é bonita contínua Ligandade ninguém nega, nunca bosta jura Duradentes rudos e pra sentido Mostra quem que jura Minha coração é sempre livre Ca temer o ajuda Minha mão se apresa firme Ca temer o suja Mandeu sem coes turo negas Possibilidade a de avalcinar E nem dominau Cunha irmão em cada era Esprete firme, independentemente Mas da creu tchau Sim Minha Quint Water Minha Obrigado.